Bota a camela, agora na água Se o R$ 2,00 é subida, né? Ora, sim que eu tenho um bicho, que eu tenho problema O vinder é dois Olha, R$ 2,00 se um bicho, 2 é o indes, 5 é o indes 2 é o indes 3 é o indes 10 é o indes 4 é o indes 5 é o indes 7 é o indes 5 é o indes 7 é o indes 8 é o indes Obrigado por assistir.